Uma das coisas que muitos de vocês me perguntam é sobre evolução espiritual. Sim, nós estamos aqui no mundo por um processo de evolução espiritual, isso é fato. Eu e você estamos aqui por uma jornada e essa jornada é espiritual. Na visão do Enneagrama, essa evolução espiritual faz parte de uma jornada de luz e sombras. É quando nós começamos a olhar para o nosso traço de perfil, de personalidade do Enneagrama, olhamos para os nossos padrões de personalidade e percebemos que a nossa personalidade, ela define as nossas sombras, ela define os nossos medos, os traumas de infância, os desafios que nós passamos no passado e que ao olhar para essas sombras, ao cuidar dessas sombras ou melhor, ao curar essas sombras, nós temos a oportunidade de começar a deixar que essa luz comece a aparecer. Essa luz é a nossa essência, são os nossos dons, são os nossos talentos, as nossas bênçãos no nosso processo de evolução espiritual, que vai fazer com que a gente se conecte com algo maior, porém olhando primeiro para os desafios que tem aqui embaixo, olhando primeiro para as sombras que nós temos aqui. A partir do momento em que a gente olha para essas sombras, nós temos a oportunidade de promover essa cura e essa cura vai liberar espaço no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, para estarmos preparados para começar a cumprir uma missão. Essa missão é espiritual. Cada tipo do Enneagrama, cada traço de personalidade do Enneagrama, tem uma missão espiritual especial. Cada um de nós temos dons, temos bênçãos. O problema é que a maior parte das pessoas tem uma tendência de olhar o seu Enneatipo, o seu tipo de personalidade, só olhando pelo lado negativo, só olhando pelos bugs, pelos comportamentos inadequados do tipo. Ok, eu e você temos esses comportamentos, mas é cuidar desses comportamentos que vai ajudar a gente a entender esse caminho de evolução. De nada serviria o Enneagrama se não fosse por uma evolução espiritual. Para que estudar Enneagrama? Para colocar um rótulo no peito e descobrir o seu tipo de personalidade e não fazer nada com isso? Absolutamente nada? Ah, eu sou tipo assim, então eu me comporto desse jeito porque eu sou desse tipo. Não, isso não faz o menor sentido. Mas a partir do momento em que eu entendo o meu tipo, que eu entendo a minha personalidade e começo a fazer um processo de evolução, eu vou começar a perceber que aquilo que eu negava, aquilo que eu achava ruim, aquilo que eu achava um problema, passa a ser uma benção em evolução, passa a ser um caminho para o meu processo de crescimento. Nós acreditamos que a nossa personalidade se forma dos 0 aos 7 anos, no primeiro setênio, a partir dos traços e dos problemas e dos desafios que você tem em casa, com a família, forma-se a sua personalidade. Mas a alma, a alma já vem destinada a cumprir algo maior. Claro que você tem a decisão, o livre-arbítrio, de cumprir ou não essa missão. É uma escolha. No Enneagrama você escolhe, você escolhe a sua missão, você escolhe a casa, a cidade, o papai e a mamãe que você vai nascer. Você faz essas escolhas para que todo o ambiente, inclusive papai e mamãe, vão bugar você o suficiente para você formar aquele padrão. E aí é lidar, é lutar, é trabalhar com essas sombras para acender rumo à luz. Faz sentido? Escreve aqui embaixo o que esse vídeo fez sentido para você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!